Salve galera, sejam mais que bem-vindos a mais um vídeo de Ark Survival Evolved aqui no canal Bel Joga trazendo mais um tutorial pra vocês ao lado da nossa queridíssima Medusa Salve galera, sejam todos muito bem-vindos Sejam bem-vindos gente, hoje eu vou ensinar a vocês a como fazer uma trap aí pra pegar dinos herbívoros no início do game gente, muito fácil de fazer aí e bem bacana pra vocês e não se esqueça galera, já segue a Medusa também que ela também tá postando tutoriais na descrição tem o canal dela e tem a nossa playlist com todos os tutoriais sobre Ark que a gente tá fazendo estamos fazendo diversos tutoriais pra trazer pra vocês muitas informações sobre o jogo pra quem tem dúvidas aí de coisas mais simples e em breve de coisas mais avançadas isso aí então Bedusa? isso, bora então bora lá gente, eu vou mostrar aqui como é que é a trap gente vou mostrar pra ela, pra vocês aí como a gente fez ela vocês já podem ter visto em alguns vídeos a gente usando ela é uma trap bem básica tá gente, feita de 12 baldrames é, 16 portas tá, 16 aqui deixa eu ver o nome certinho 16 batentes é, duas rampas aqui eu usei parede mas eu vou continuar usando batente é, duas rampas tá galera e quatro pilares então essa armadilha vai servir pra agrar a maioria dos dinos aí que você vai ter no game e pode ser feita no começo ela tá sendo feita de pedra tá gente porque realmente de madeira alguns dinos quebram ah Bel serve pra T-Rex, serve pra dino grande não galera, pra dino grande ela não vai servir tá então é bem easy fazer ela bora lá então, vamos achar um lugar retinho aí Bedusa, tudo bem? tudo bem, tudo bem só vim colocar a minha toquinha porque meu cabelo tá crescendo e tá horrível ai meu Deus é, eu vou fazer do outro lado é, a primeira coisa, onde fazer procure um local plano tá um local mais plano possível é, aqui ó excelente Medusa você é uma ótima achadora de locais planos obrigada e eu vou fazer ela aqui nessa direção a gente vai fazer ela mais ou menos aqui começando aqui, eu acho que vai ser daorinha gente a gente vai começar aqui a gente vai fazer um baldrame aqui no chão ai vocês vão alinhando eles tá gente por favor alinhem eles lembrando que apertando a tecla Q vocês conseguem alinhar aqui direitinho tá e vamos fazer pra cá também ó agora a gente coloca aqui na verdade vai até menos baldrame eu acho vai três aqui só gente vai menos material que eu falei ó não precisa ser tão grande não aqui a gente coloca mais três vai sobrar aí baldrame vai sobrar vai sobrar dois baldrame vai sobrar algumas paredes essa aqui é a base da sua trap tá gente aqui cabe praticamente todos os dinos três por dois três por dois tá gente então agora o que que eu vou fazer agora eu vou colocar os pilares aqui pra dar sustentação colocar aqui bem nas bordinhas tá ó vocês temos a sustentação agora vamos colocar as paredes gente ó aqui ficou um pouquinho desnivelado mas é porque o chão não é perfeito né galera então vamos colocar aqui ó ah não pode ser só um só um alguns dinos podem acabar subindo tá gente então a gente vai fazer dois pra garantir que a maria dos dinos vá caber aqui dentro sem problema algum olha aí galera tão vendo ah e a porta agora bel na verdade faltou aqui ó faltou na verdade eu fiz o cálculo errado gente faltou aqui duas paredes aqui deixa eu fazer ligeiramente então aqui só um bom fiz aqui então gente ó vamos botar aqui então mais duas portas aqui ó e aqui gente ó aqui a gente vai colocar as rampas agora ó belezinha ó duas rampas aqui já vai dar pra subir ó o dino vai cair aqui dentro e você vai poder sair pelas portas tá gente lembrando que os dinos não passam nesse vão ah e se for um dino muito pequeno galera o que vocês podem fazer é colocar pilar tá entre essas aberturas se for um dino pequeno que você queira trancar aqui dentro vamos fazer alguns pilares aqui rapidamente pra vocês gente ah aí beleza galera pra vocês verem ó vocês encaixam ele aqui só vocês tem que deixar um porque senão vocês não vão conseguir sair né gente ó pra fazer assim também vocês deixam uma saída pra vocês só que é óbvio né galera vocês vão colocar aqui uma porta tá gente deixa eu botar uma porta reforçada pra vocês poderem sair e o seu dino não sair ó coloca uma porta aqui beleza se for um dino pequeno você consegue jogar opa ó viu ó tranquei a medusa vou dar uma medusa vou dar uma medusa o exercício pequeno aí deu gente ó tá vocês tem isso aqui fechando dá pra fechar aqui com pilares aí claro você vai envolver mais material aqui belezinha gente mas o dino ele pode ser pequenininho também que ele não vai ser um tentar agrar alguma coisa pra dentro medusa vamos lá vamos lá lembrando que pode ser também pra tipo urso né Bel serve pra é pra qualquer dino que seja pequeno de pequeno porte a médio porte gente ó aqui nós temos o parasauro não vai agrar também não tem nenhum dino que vai querer agrar na gente aqui nem o esteve nem nada vai variar vamos ver se ele não corre pra lá gente às vezes acontece ele correr pra armadilha tem a turtle lá vamos ver se eu consigo agrar a turtle lá vai lá que eu vou ver se eu encontro mais alguma aqui em cima ver se encontra algum aí é que a gente tá no sul né então aqui é mais é aqui é bem tranquilo a tartaruga eu consegui acertar incrivelmente ela vai vir aqui daqui a um ano ela tá aqui daqui a um ano mas então essa trepa é extremamente útil tá gente pra largar o bicho aqui dentro e pra você aí vai como é que eu vou acertar depois se eu colocar os pilares simples gente você sobe aqui e atira nele na rampinha né é sobe na rampinha e atira nele ou mesmo aqui pelas frestas ó também você vai conseguir atirar nele facilmente existem vários modelos de trap semelhantes tá galera então essa aqui é um dos modelos que a gente usa bastante eu acho que não vai tendo aqui né Medusa a gente já mostrou já encontrei um Triceraptus aqui bom galera a Medusa trouxe aqui um trike ó gente vou mostrar pra vocês então agora socorro a gente tá dando a cabeça dele a gente só pra mostrar pra vocês ó ele vai vir ó e agora entra aí dentro aí Medusa olha lá olha lá ele vai cair lá dentro aí entrou aí ficou gente ó vou sair pela portinha pronto saiu pela portinha fechei a porta e pronto já tá aí dentro nesse caso como ele é um dino grande gente não precisa nem a nem da porta né galera aqui a gente colocou só mesmo pros dinos menores outra coisa ah Bel a gente tá de dois galera fica mais fácil a trap é muito importante pra quem tá jogando solo tá gente pra quem tá jogando solo ela é muito mais essencial fazer essa trap aí que vai ajudar demais a vocês aí a tamar e os dinos que vocês precisam tá aí a gente tá pra jogar vários dinos diferentes aqui dentro eles não vão sair eles não vão conseguir quebrar lembrando que pra dinos grandes você não precisa dos pilares tá pode ficar igualzinha a que tá do outro lado lá sem os pilares que vai usar bem menos material e aí você consegue pegar uma medida dando fundada no bicho aí você consegue deitar aí o trike aí facilmente só olha o nível do trike 130 galera isso é muito bom também pra proteger dos animais externos galera pros animais não atacarem o seu dino tá é muito importante se os animais atacarem os seus dinos é aí não vai adiantar gente aí você vai perder efetividade ele vai ficar uma doma ruim e não vai adiantar muito então a trap ela também dá essa segurança pro bicho não fugir até se você tiver que buscar mais material alguma coisa assim o bicho vai ficar aí acho que eu acertei a medusa eu acho que eu caí eu te acertei ai meu Deus ai meu Deus galera acertei a medusa 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 acorda meu anjo tá acordando ele tem e o trike caiu rapaz e o trike caiu gente junto com a medusa ele viu a medusa ele viu a medusa e ficou com soninho também olha o terror da medusa diminuindo gente eu dei a flechada nela enfim né gente vamos embora enfim galera você pode domar e depois na hora de remover o dino vocês colocam outra estrutura aqui pra trazer ele pra fora na hora que ele estiver andando se vocês quiserem assistir o vídeo como a gente domou um trike que vocês vão ver e depois vocês tiraram o dino vocês podem vir aqui e recolher a estrutura que não tem erro beleza galera então acho que essa armadilha vai ajudar bastante vocês espero aí que tenham entendido se tiverem dúvidas sobre ela vocês também podem comentar aí e escrever porque realmente essa armadilha aqui é bem fácil de fazer pode ser feita no início do game e você vai poder usar ela aí pra uma quantidade enorme de dinos é isso aí galera não esquece do likezão aí e apoia as nossas séries aí de tutoriais é isso aí galera muito obrigado pelo carinho valeu falou e aí e aí e aí e aí e aí